Olá, bom dia pra você. Após mais de 20 anos, o homem irá a julgamento por morte de PM em Iguatú, no interior do estado. O JC 24 horas já está no ar. Acontece neste momento em Iguatú, no centro-sul do estado, o julgamento do homem acusado de matar um policial militar na saída de uma festa. O caso aconteceu há mais de 20 anos. O suspeito, que alega legítima defesa, teria perseguido e atirado na vítima com a própria arma do PM. Já a família do soldado pede justiça, pelo que considera uma execução brutal e por motivo fútil. Hugo de Leon está na cidade e traz mais detalhes pra gente. 21 anos depois, o réu Timóteo Sudário da Silva vai sentar no banco dos réus. O julgamento acontece no fórum aqui de Iguatú. O réu chegou agora há pouco aqui ao fórum, acompanhado dos advogados, sob protestos da família da vítima. Ele entrou aqui e não quis falar com a imprensa. A tese da defesa é de legítima defesa. O policial militar, a vítima, o Newton Moreira Lima, que foi morto com a própria arma. Ele estava de joelhos no momento da execução. Tudo isso após uma discussão que aconteceu, um esparrão dentro da festa. Houve, os ânimos foram acalmados, mas na saída, o suspeito acabou fazendo uma espécie de tocaia e baleando, matando o policial militar. A gente permanece durante todo o dia de hoje aqui em Iguatú. Mais informações a gente traz logo mais no Cidade 190. Voltamos ao estúdio. O JC 24 Horas fica por aqui. Para mais informações, você confere logo mais às 11h50 da manhã no Cidade 190. Tchau.